Sejam muito bem-vindos e vamos para o tapetinho. Vou fazer uma aula de vinhaça. Nós vamos emendar as posturas com a respiração. Ai, que bom que tá ótimo. Vamos emendar as posturas com a respiração, a luna passando lá atrás. Mas eu vou fazer de modo bem suave, tá? Não vai ser uma aula muito pesada, vai ser uma aula tranquila. Eu que agradeço. Eu que agradeço imensamente a presença de vocês. Vou desativar os comentários e vamos começar. Vamos para o tapetinho. Tem tudo, né? Fechem os olhos. Traga as mãos unidas ao coração. Sinta o seu pulso interno. Sinta a sua respiração. Sinta o amor que pulsa em você. É o fluxo do universo. Sinta a alegria. Nesse momento, você acolhe todas as suas emoções. Mesmo que talvez tenha tristeza, raiva, mágoa, frustração. Não importa. Apenas acolha o que você sente. As suas emoções, elas são como hóspedes. Chegam, permanecem por um tempo, mas elas vão embora. Elas não permanecem ainda. Elas não moram com você. Alguma coisa aconteceu. Meu celular tocou, eu acho. E eu não consegui nem desligar. Mas está tudo bem. Voltamos. Desculpem. 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 Isso é um aprendizado. Lidar com a impermanência, com as mudanças, com os ciclos, com o que chega. Com as mãos unidas ao coração, sinta o seu pulso interno. Sinta a sua respiração. É um treino diário de se reconhecer com toda amorosidade. Nós acolhemos o que chega, vivenciamos e deixamos passar. Trazendo no coração a certeza da impermanência. E vamos nos permitindo todas as emoções. Mas não nos apegamos a elas e nem nos identificamos com essas emoções. Vamos juntos entoar o mantra on. Inspira. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração. Fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. Fortalecendo a nossa capacidade de amar a nós mesmos e ao outro sem julgamentos. Permanecendo por mais tempo em paz, mesmo diante da atitude do outro ou das circunstâncias. Atende. Que possamos luz aos nossos pensamentos e emoções. Lucidez e clareza às nossas escolhas. Vamos integrando mente e coração. Corpo, espírito e espírito universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração Namastê Solta os seus ombros, deixa os braços soltos nas suas pernas Com as palmas viradas para o chão E nós vamos inspirar estufando o abdômen, as costelas e o peito Retendo um pouquinho de ar nos pulmões Expira somente pelas narinas, empurrando todo o ar para fora Levando o umbigo lá nas costas Segura um pouquinho sem ar e recomeça Inspira bem longo, estufando o abdômen, as costelas e o peito Retendo um pouquinho de ar nos pulmões Expira levando o umbigo lá para dentro Segura um pouquinho sem ar e continua no seu tempo e no seu ritmo Fazendo esse caminho de volta a você Saindo de toda agitação emocional e mental Vindo para o estado de paz, de serenidade Respira bem longo e bem profundo Esses dias eu ouvi um aluno dizer que quando ele respira bem longo e bem profundo É como se ele fizesse uma prece Mas é isso mesmo, você vai trazendo esse encanto Interno, desse relaxamento, dessa tranquilidade Fazendo esse retorno de volta a você Quando inspiramos, chegamos em quem somos Onde a vida acontece, no agora E quando expiramos, vamos deixando ir todo o passado Todo o peso, rótulos, julgamentos E vamos sempre nos abrindo para o novo Sempre nos permitindo o novo Nos permitindo a experiência, a vivência Continua respirando bem longo e bem profundo Quando nós estudamos yoga Sempre se fala que é 99% de transpiração E 1% de estudo Porque não adianta você estudar e não trazer isso para o seu corpo Para a sua prática Para o seu dia a dia Na próxima expiração, você deixa o seu corpo respirar sozinho E agora em todas as posturas Nós vamos inspirar bem longo Empurrando a barriga para fora Como se estufasse um balão mesmo Bem grande E aí cresce as costelas e o peito E quando expirar, vai sugando o umbigo Sugando, sugando o mais lento que você conseguir Então vamos juntos Vamos para quatro apoios Põe-os à altura dos ombros Ativa os dedos das mãos Flexiona os dedos dos pés Você vai inspirar bem grande Arava o queixo Empurra o chão Arava o quadril Expira Subindo lá nas costas Subindo os joelhos Trazendo o queixo em direção ao peito Apontando o quadril lá para o trato Alondando os seus braços Inspira e expira Bem longo Caminha flexionando uma perna E depois a outra Respira Inspira Inspira e expira Todo o ar Empurra todo o ar para fora Suba o umbigo nas costas Flexiona os dois joelhos E agora Inspira e traz o pé direito Entre as mãos Escorrega a carne esquerda Expira Expira todo o ar Inspira Leva o braço direito Cresce Expira Desce Tenta fazer mais longo Inspira o pé direito lá atrás Vem para a prancha Segura o ar nos pulmões Rola para os dedos Desce os joelhos Respira Descendo a testa no chão Ficou aqui embaixo Empurra os ombros para trás Inspira Empurra o chão Desce os ombros Alunga sua garganta Abre o peito Respira O quadril lá atrás Testa no chão Respira bem longo Respira 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 Inspira Volta para a quarta Apoios Ajusta os punhos A altura dos ombros Punhos Pernas afastadas A altura dos quadris Flexiona os dedos nos pés Inspira Largo o queixo Largo o quadril Empurra o chão Expira Sobe o joelho Sobe o quadril Traz o queixo Em direção ao peito Alunga os braços Caminha aqui Flexionando uma perna Depois a outra Respirando bem longo Bem profundo Inspira Inspira Expira Flexiona os dois joelhos Empurra o chão Tira todo o ar dos pulmões Inspira E leva o pé esquerdo Lá na frente Se precisar Você ajuda Mantenha os pulmões cheios Escorrega a perna direita Cresce Solta o ar Inspira Lá no braço esquerdo Expira Desce Apoia Sua mão no chão Pé direito Pé esquerdo Vai lá atrás Vem para a prancha Suba o bico Inspira Rola os dedos Desce os seus joelhos Flexiona os cotovemos Expirando Inspira Atrás Se abre o peito Expira O quadril Vai lá atrás Testa no chão Respira Bem longo Devagar Sobe Volta Para quatro apoios Ativa os dedos das mãos Flexiona os dedos dos pés Inspira Lá no queixo Lá no quadril Abre o peito Expira Sobe Traz o queixo No peito Empurra o calcinha Em direção ao chão Inspira Lá para a perna Direita Lá no alto Expira Olha para as suas mãos Pé direito Entre as mãos Cresce o pescoço Mão esquerda No chão Inspira Lá para o braço Direito Expira Desce Joelho esquerdo No chão Alonga o peito Do pé Inspira Sobe Retém O ar nos pulmões Cresce Expira Desce Apoia as mãos Aqui no meio Tira o pé Lá da frente Inspirando Traz o queixo Para dentro Expira Pressiona o pé Desce O quadril Sustenta um pouquinho Apoia as mãos Mais na frente Flexiona os dedos Do pé esquerdo Sobe Empurra o calcanhar Para trás Inspira Expira Aproxima os pés Solta a cabeça Relaxa os ombros Abraça as suas pernas Abraça as suas pernas E aproxima o seu tronco Das coxas Solta Respira Solta as mãos Pode deixar as mãos Pode deixar as mãos No chão Ou nas suas pernas O que for possível Para você Desce o seu quadril Flexionando mais Os seus joelhos Inspira Olha lá na frente Expira Desce Traz o queixo Para dentro Alunga as suas pernas O que for possível Inspira Desce o quadril Olha lá na frente Expira Suba o umbigo Traz o queixo Para dentro Volta Desce o seu quadril Um pouco mais Sustenta E o seu pé direito Vai lá atrás Desce o seu quadril Respira Apoia as suas mãos Pé esquerdo Lá atrás Expirando Voltou Para a prancha Inspira Expira Desce os seus joelhos Flexiona os protobelos E mergulha Chegou aqui no chão Empurra os ombros Para trás Inspira Sobe Abre o peito Expira O quadril Vai lá atrás Desce No chão Relaxa os ombros Respira 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 Bem longo Devagar Sobe Vem para quatro apoios Ativa os dedos das mãos Se em algum momento Você se perde Na respiração Está tudo bem Começa de novo E a gente vai junto Flexiona os dedos dos pés, inspira, leva o quadril, eleva o queixo, empurra o chão, expira, sobe os joelhos, passa a cabeça frente dos braços e traz o queixo no peito, alonga os braços, empurra o calcanhar em direção ao chão, inspira, leva a perna direita, cresce lá para o teto, expira, olha para as suas mãos e leva o pé entre as mãos, se precisar você ajuda, escorrega essa perna direita, mão direita no chão, inspira, leva o braço, expira, desce, apoia o joelho direito no chão, vem com as mãos aqui no centro, inspira, tira o pé lá da frente, queixo para dentro, expira, desce o pé, desce o quadril, inspira, sobe, abre o peito, cresce, expira, desce, apoia as suas mãos, sobe o seu joelho direito, inspirando, cresce, expira, aproxima os seus pés, solta a cabeça, abraça as suas pernas, relaxa os ombros, aproxima o tronco das suas pernas, respira, liberando toda a tensão das suas costas, toda a rigidez, se tornando mais flexível, trazendo luminosidade para o seu olhar, solta as mãos, dedos na frente dos pés, inspira, desce o quadril, alonga a coluna, olha lá na frente, expira, pressiona os pés, pressiona os dedos, expira, alonga as pernas e o queixo para dentro, inspira, desce o quadril, olha lá na frente, expira, alonga as pernas, queixo para dentro, flexiona os seus joelhos, apoia as mãos no chão e o pé esquerdo vai lá atrás, inspirando, apoia as duas mãos, expira, levanta o pé direito, suca o seu bico, inspira, rola para os dedos, desce os joelhos, expira, flexiona os patrogramos e mergulha, empurra os ombros para trás, inspira, sobe, abre o peito, acolhendo a compaixão, a compreensão das limitações do outro, trazendo, resgatando a empatia, a solidariedade, a dor do outro, respira, respira bem longo, bem profundo, flexiona os dedos dos pés, inspira, sobe os quadris, caminha um pouquinho à frente, flexiona um pouco os seus joelhos, empurra o calcanhar em direção ao chão e olha lá para os seus joelhos, respira, alonga os seus braços, sustenta, inspira, inspira, leva a perna direita, cresce, expira o pé direito, vem entre as mãos, apoia o pé esquerdo no chão, inspira, sobe, não é remunda, desce os ombros, cresce, sustenta, enraíze os seus pés, permite que o fluxo da energia vibre no seu coração, trazendo a sabedoria, a força do amor, da renovação, da transformação, inspira, expira, desce os cotovelos, abre o peito, sustenta, respira bem longo, bem profundo, inspira, expira, desce só os braços, continua olhando para o teto, entrelaça os dedos das mãos, palmas viradas para o teto, desce os ombros, abre o peito, inspira, expira, mergulha na sua perna direita, vai levando a testa em direção ao seu joelho, solta a cabeça e alerta os braços, respira, trazendo clareza, lucidez mental e emocional, dissolvendo os julgamentos, solta os braços, cresce lá atrás, eleva o queixo e olha lá na frente, inspira, sobe, volta para o guerreiro, cresce, ativa os dedos das mãos, ativa as pernas, senta a instabilidade, o equilíbrio emocional, respira, inspira, expira, traz as mãos unidas ao coração, queixo para dentro, devagar, você sobe o palcanhar esquerdo, sustenta, respira, inspira, expira, inclina o seu tronco à frente, e vai elevando a sua perna esquerda, pé de bailarino, alongando a sua perna direita, respira, inspira, sobe, devagar, apoia o pé esquerdo no chão, sente o seu pulso interno, sente a sua respiração, é natural que o seu coração acelere um pouco, vamos trazendo a vibração de todo o universo, toda a sabedoria do universo que pulsa em nós, vamos transformando o nosso olhar, trazendo um olhar amoroso, sem julgamentos, abrindo os olhos, solta os braços, inspira, pressione os pés, eleve os seus braços, cresce, une as suas mãos, inclina o tronco atrás, empurra a pélvica à frente, empurra os cotovelos para trás, pressione os seus pés, puxa o sol do pélvico, puxa o bíblio, sustenta um pouquinho mais, ativa a musculatura interna, dissolvendo a fadiga, o cansaço, trazendo vitalidade, bom humor, inspira, expira, flexiona os joelhos, inclina o tronco à frente, mergulha, solta a cabeça, relaxa os ombros, apoia as suas mãos, o pé direito vai lá atrás, escorrega o máximo que você conseguir, apoia as duas mãos, e o pé esquerdo vai lá atrás, transfere o peso um pouquinho para os punhos, suba o seu bíblio, observa se o seu quadril não está aqui embaixo, ou se ele não está muito no alto, ele fica mais ou menos no prolongamento do seu ombro, ou na altura um pouco mais alto que os seus cotovelos, varia de corpo, sustenta, respira, respira, rola com os dedos, desce os seus joelhos, flexiona os cotovelos junto do corpo, mergulha, traz o peito entre as mãos, empurra os ombros para trás, olha lá na frente, desce os seus cotovelos junto do corpo, inspira, sobe, abre o peito, alonga a sua garganta, respira, sustenta, inspira, sobe o quadril, vem caminhando com as suas mãos, desce o quadril lá atrás, faz uma almofadinha e leva a testa nas mãos, solta o ar pela boca, mais uma, solta e relaxa, vamos para quatro apoios, ativa os dedos das mãos, punhos na altura dos ombros, pernas afastadas da largura dos quadris, observa como você já se sente mais leve, a coluna mais forte, sem tanta tensão, então com o peito do pé no chão agora, você vai inspirar, elevando o quadril, elevando o queixo, cresce, olha no espaço entre as sobrancelhas, expira, arredonda a coluna, suba o migo lá nas costas, continua movendo o seu corpo, com a respiração, dissolvendo toda a rigidez, a necessidade do controle, não temos controle de nada, solta, deixa fluir, acolhe o fluxo da vida, respira, respira, sente massagear a sua coluna, massageando os seus órgãos internos, vamos criando um campo magnético virtuoso, de transformação, de mudança, vamos nos abrindo para o novo, nos permitindo, na próxima exposição, você vai trazer o queixo no peito, sugando o seu umbigo, arredondando a coluna, flexiona os dedos dos pés, e inspira, sobe os quadrinhos, passa a cabeça por entre os braços, empurra o calcinha em direção ao chão, joelhos semi-flexionados, respira, respira bem longo, bem profundo, e inspira, leva a sua perna esquerda agora, cresce, expira, olha lá para as suas mãos, e traz o pé entre as mãos, escorrega a perna direita, deixa descer o quadril, cresce, tem espaços, respira, respira, e inspira, apoia o pé direito, dando um passo à frente, e pressiona os seus pés, e sobe no guerreiro, na estabilidade, na força, cresce os seus braços, abre o seu peito, desce os ombros, ganhe espaços internos, sustenta os seus pés conectados com a terra, acolhendo a sabedoria dos seus ancestrais, dos seus antepassados, de todos os seres que vieram antes de nós, respira, sustenta a sua vitalidade, a sua força, a sua coragem, estamos dissolvendo o medo, a angústia, inspira, expira, desce os cotovelos, expõe mais o seu coração, vamos tirando todas as barreiras, todos os muros, que criamos em volta do nosso coração, por causa do medo, da insegurança, respira, acolhe a vibração do amor, que pulsa em você, essa vibração que cura, que restaura, que transforma, inspira, expira, desce os braços, continuando para o terra, prolongando a sua garganta, entrelaça os dedos das mãos, e abre o seu peito, nutrindo uma comunicação consciente, a forma como eu me expresso, como eu me coloco, sem críticas, sem exigências, com amorosidade, com consciência, uma falha, uma escuta amorosa, inspira, expira, mergulha, vai na sua perna esquerda, traz o queixo para dentro, e sobe os seus braços, aquilo que é possível para você hoje, respira, um pouquinho mais, respira, solta as mãos, e cresce lá atrás com os braços, inspira, sobe, volta para o guerreiro, cresce, sustenta a sua estabilidade, sustenta o controle das suas emoções, o autodomínio, respira, respira, expira as mãos unidas ao coração e o queixo para dentro, devagar, faz uma leve pressão no centro do externo, e sobe o seu calcanhar direito, sustenta, estabiliza, inspira, expira, enfina mais o seu tronco, se for possível, alonga a perna esquerda, sobe a perna direita, tronco paralelo, inspira, volta, apoia o seu pé direito, fecha os olhos, sente o seu pulso interno, sente a sua respiração, se observa, vamos trazendo leveza às nossas emoções, estamos vivenciando situações difíceis, duras, nos acolhendo, como uma prece, a nossa respiração, uma prece que renova, uma prece que restaura, que transforma, encontre no seu coração, refúgio interno, um espaço, de acolhimento, de fé, de segurança, de amor, sustentando a paz na sua caminhada, vamos sustentando a paz no nosso coração, abrindo os olhos, solta os seus braços, afasta as suas pernas, mais que a largura dos quadris, e você gira para um lado, para o outro, deixa bem solto, solta a cabeça, deixa tudo bem solto, vamos parando, nós vamos fazer uma postura de equilíbrio, passando o garunga, trazendo muita concentração, muito foco, muita segurança interna, transfere o peso do seu pé esquerdo, flexione o seu joelho, você pode elevar a sua perna direita, e apoiar o dedo no chão, você pode também cruzar aqui na frente, e ficar assim, pode entrelaçar os dedos lá atrás, se for possível, flexionando as duas pernas, eleva o seu braço esquerdo, e vira para você, braço direito, vem por fora, entrelaça os dedos das mãos, e eleva os cotovelos na altura dos ombros, desce os seus ombros, suba o umbigo, o queixo paralelo ao chão, encontra um foco para o seu olhar, resgatando a atenção plena, o equilíbrio diante de todas as vivências passadas, fortalecendo o equilíbrio a partir do agora, trazendo a harmonia, honrando a sua caminhada, inspira, desfaz, apoia o pé direito no chão, solta, fecha os olhos, relaxa os ombros, transfere o peso para o seu pé direito, flexiona o seu joelho, perna esquerda, vem pela frente, você faz aonde é possível, pode ser que seja no chão, subindo, ou entrelaçando os dedos lá atrás, o que for possível para você, eleva o braço direito, gira a palma para você, braço esquerdo, vem por fora, e você eleva os cotovelos na altura dos ombros, sustenta, respira, a gente faz aquilo que é possível hoje, dá um passo de cada vez, e vamos aos poucos, nos habituando às posturas, inspira, desfaz, apoia o pé, fecha os olhos, deixa os braços soltos, sente o pé esparramar no chão, sente essa entrega, respira, abrindo os olhos, voltando lá para frente do seu cabetinho, pernas afastadas da lacuna dos quadris, inspira, leva os seus braços, une as suas mãos, inclina o tronco atrás, empurra a pélvica à frente, suba o seu umbigo, puxa o suado pélvico, relaxa os ombros, empurra os cotovelos para trás, abre o seu peito, não força, faz aquilo que é possível, e inspira, expira, mergulha, flexiona os seus joelhos, queixo para dentro, abraça as suas pernas, solta a cabeça, solta os ombros, você gira a cabeça para um lado, para o outro, deixa bem solto, para no centro, trazendo luz para a sua mente, para o seu coração, essa luz que pulsa em você, apoia as suas mãos, e agora é o seu pé esquerdo, que vai lá atrás, apoia as duas mãos, e o pé direito vai também, volta para a prancha, suba o umbigo, inspira, rola para os dedos, desce os seus joelhos, expira, flexiona os cotovelos, empurra o chão, empurra os ombros para trás, inspira, vem longo, cresce, sustenta, inspira, expira o quadril para trás, alonga os braços, e a testa em direção ao chão, apoia os cotovelos no chão, relaxa os ombros, você vai unir as mãos aqui no alto, perto da nuca, relaxa, respira, respira, solta, deixa o seu corpo respirar sozinho um pouco, relaxa, devagar, desfaz as mãos, vai desenrolando, bem devagar, sobe o seu tronco, e vamos deitar as costas no chão, abraçando a sua perna direita, interlaçando os dedos das mãos aqui por fora, puxa para você, sustenta, alonga a sua perna esquerda, ela fica flutuando no chão, alonga os dois pés, pés de bailarino, a perna esquerda está um pouquinho fora do chão, sustenta, inspira, sobe a perna esquerda um pouquinho, apoia o pé direito no seu joelho, expira, leva a testa em direção ao joelho, sustenta, respira, inspira, volta, apoia a cabeça, desce a perna esquerda toda lá no chão, a mão esquerda segura no seu joelho direito, e você vai levar o joelho lá no lado esquerdo, lá no chão, o que for possível para você, e aí você, o meu ombro direito ele sai do chão, muitos alunos meus, o ombro fica no chão, aquilo que é possível, e aí você olha lá para o lado direito, tenta relaxar, se for muito você olha para o teto, respira bem longo, bem profundo, liberando todas as toxinas, a raiva, a culpa, o medo, o ressentimento, vamos nos liberando daquilo que limita a nossa caminhada, descaninhada, devagar, volta ao centro, você vai entrelaçar os dedos das mãos, atrás da coxa direita, e vai empurrar o teto com a perna direita, e com a perna esquerda, você vai também ativar o pé, como se estivesse empurrando uma parede, sustenta, inspira, expira, sobe o tronco, e caminha com as mãos lá na panturrilha, e leva a testa em direção ao seu joelho, inspira, volta, apoia o pé no chão, apoia a sua perna esquerda no chão, abraça agora a sua perna esquerda, entrelaça os dedos, puxa para você, sustenta, vamos digerindo melhor as nossas emoções, alonga a sua perna direita, alguns centímetros do chão, os dois pés alongados, sustenta, respira, inspira, leva a perna direita, apoia o pé esquerdo no joelho, expira, leva a testa em direção ao seu joelho, sustenta um pouquinho, inspira, volta, apoia a perna direita no chão, a mão direita vem por fora do seu joelho, braço esquerdo do lado do corpo, e leva o joelho esquerdo lá no lado direito, chega com ele lá no chão, ou aquilo que for possível para você, olha para o seu lado esquerdo, ou para o teto, sente esse alongamento, essa soltura, logo a sua coluna, liberando a sua mente de dores que não cabem mais, eu escolho ser feliz, eu escolho estar em paz, eu sustento a minha caminhada, na alegria, na tranquilidade, respira, são os propósitos do nosso coração, de estar em paz, de oferecer a nossa melhor versão, volta ao centro, devagar, o pé direito fica ativo, os dedos apontando para o teto, entrelaça os dedos das mãos atrás da perna esquerda, a lomba, o curro teto, flexionando para o pé esquerdo também, sustenta, respira, minhas alunas bailarinas tiram de letra, eu fico aqui tremendo, inspira, expira a caminha com as suas mãos, chega lá na batata da perna, leva a testa em direção dos joelhos, sustenta, respira, acolhendo o fluxo da energia, o fluxo do movimento interno, da transformação, inspira, volta, apoia os dois pés no chão, caminha com os pés para fora do tapetinho, afasta os braços, na altura dos ombros, palmas viradas para o teto, traz o peixe um pouquinho para dentro, gira as suas pernas lá para a direita, e o seu joelho esquerdo, ele toma um pouco mais, o pé direito vem na lateral externa aqui da perna, e você solta, se isso for muito, você desfaz, hoje a gente fez um trabalho intenso com o quadril, e agora você olha lá para a sua mão esquerda, esse movimento de levar a perna lá entre as mãos, o pé entre as mãos, voltar, depois de novo, levar, voltar, você vai liberando o seu quadril, vai liberando traumas, vai liberando a sua mente de apegos, de dores antigas, e vamos expandindo a percepção da paz, fortalecendo a paz no coração, e aquilo que antes pesava, era insuportável, você olha e vai ficando mais leve, você vai transformando o seu olhar, desce a perna direita, volta ao centro, e gira lá para a esquerda, o seu joelho direito desceu um pouco mais, e o seu pé esquerdo vem por cima, e faz uma leve pressão, se for muito, você desfaz, gira a cabeça e olha para a mão direita, e relaxa nessa postura, uma postura que fortalece toda a sua coluna, dissolvendo as dores na lombar, as cólicas, respira, 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 devagar, desfaz, volta ao centro, a hora passa muito rápido, une as solas dos pés, traz a mão esquerda no seu peito, a mão direita no seu abdômen, postura da borboleta, traz o queixo para dentro, se acolhe, sinta a vibração do seu corpo, sinta a alegria em ser quem você é, restaura o auto perdão, o auto amor, olhe o autocuidado, tira toda a dureza, toda a rigidez, toda a aspereza, na forma como você se coloca diante do outro, estamos ficando mais leves, mais serenos, sente o seu coração, sente a sua respiração, sente o amor vibrar em você, sinta-se tão especial como você é, estamos numa jornada de transformação, de aprendizado, de crescimento interno, onde vamos nos conectando com a nossa essência, que é a pura luz, por muito tempo esquecemos de quem somos, mas agora nos acolhemos, expira, estufa o abdômen, expira, suba o umbigo nas costas, puxa o pacto para dentro, pressiona as solas dos pés, sustenta, puxa o ar do pélvulo, contra as espintas, sustenta, segura, o que é possível hoje? trazendo a paz, a serenidade, a energia positiva, a vitalidade, dissolvendo a fadiga, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos trava a caminhada, e solta e relaxa, aproxima os seus joelhos, abraça as suas pernas, inspira, expira, leva a testa em direção dos seus joelhos, com o queixo para dentro, relaxa os seus ombros, sustenta, liberando tudo aquilo que está mal resolvido, que está entalado no seu coração, na sua garganta, volta a cabeça no chão, eleva braços e pernas e sacode, solta o ar pela boca, fecha as mãos, gira os punhos, gira os tornozelos, sacode, mais uma vez, apoia os pés, alonda as suas pernas, dá um tchauzinho com os pés, deixa os pés combarem para a lateral, deixa os braços soltos na lateral do corpo, fecha os seus olhos, e chegamos em Shavasana, não há nada a ser feito, é a postura da entrega, confia no fluxo do universo, confia no pulso do seu coração, confia na vida, que vibra em você, solta, solta, abandona o seu corpo no chão, relaxa os seus pés, pernas, solta, relaxa os seus quadris, relaxa toda a extensão da sua coluna, abandona as suas costas, relaxa o abdômen, o peito, solta, relaxa, relaxa os braços, mãos, relaxa a sua nuca, pescoço, garganta, relaxa todos os músculos da sua face, solta, relaxa a testa, relaxa o couro cabeludo, as orelhas, entrega, solta, relaxa, abandone-se no chão, e traga agora a sua tela mental, a imagem de um ser, de muita luz, de uma cor azul, brilhante, que está aqui, ao seu lado, é o seu anjo da guarda, ou é o seu guia, é o seu mestre, o seu mentor, não importa o nome, um ser de muita luz, está aí, ao seu lado, e a saída, fica com a expressoração, se está aqui, o seu a юBYE Brasil, atare quer dizer, é a respondesta mesma coisa, Hoje ele também tem mar co Visão o Cri economics, o parceiro blackvelopes. mas é a energia que o tour és o lixo, o simão até o projeto mesmo, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto